Música Olá, as queimadas na Amazônia geraram um clima de tensão sobre a responsabilidade pela devastação da maior floresta tropical do planeta. O governo e o agronegócio têm se revezado em críticas aos dados divulgados sobre a extensão das queimadas, enquanto ambientalistas afirmam que os incêndios são uma forma de esconder o corte ilegal de árvores e abrir caminho para o uso da floresta como pasto. O assunto, é claro, repercute no Congresso. A Frente Parlamentar Agropecuária tem procurado reafirmar o compromisso dos produtores com desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. Nesta edição do Palavra Aberta, o entrevistado é o coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Frente, deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Nery. Olá, Regina. Olá, telespectador e ouvintes da TV e Rádio Câmara. Bom, deputado, o senhor que já foi ministro da Agricultura, secretário também no Ministério e tem acompanhado essas reuniões que estão sendo feitas para tentar encontrar uma solução para evitar o aumento dessas queimadas. Eu queria que o senhor avaliasse para a gente que trabalho que o Congresso tem feito. Regina, eu junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, nós temos muita tranquilidade de fazer esse debate, principalmente com a sociedade urbana e tranquilizar o mercado internacional, porque nós conhecemos. Nós temos no Brasil a legislação mais exigente e mais rigorosa do mundo. Nós temos vastos campos de produção e onde se faz a produção, inclusive na Amazônia Legal, não tem queimada. Então, nós, da produção, nós temos a consciência que precisa-se fazer a preservação ambiental se nós quisermos ter uma produtividade com lucratividade. Nós estamos bastante tranquilos. O que está acontecendo no país hoje, primeiro ponto, é importante ressaltar. É uma das maiores secas da história, desde que a gente tem dados da Amazônia Legal. Esse é o primeiro dado. E é até importante. Eu vim agora do aeroporto. Aqui no entorno de Brasília tem vastas chamas e nuvens de fumaça. Isso demonstra exatamente que não é só na Amazônia Legal o que está acontecendo. Agora, o que nós queremos é que se tenha consciência que nós queremos fazer que se cumpra a lei. Se tiver desmate ilegal e se tiver fogo feito agora, se tiver incêndios provocados por produtores, que esses produtores que nós temos a certeza que são minoria, que sejam penalizados. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando. A frente parlamentar está dando todo o suporte ao governo federal. Essa semana, eu acompanhei o governador do meu estado, de Mato Grosso, junto com sete ministros e oito governadores lá em Belém. Está a Força Nacional, estão todas as secretarias de Estado, a Polícia Militar, o IBAMA e a Secretaria dos Estados, junto com a Polícia Federal, para que realmente a gente possa coibir. Agora, de novo, Regina, nós temos muito problema pelo país afora. Muitas vezes, o próprio incêndio, ele acontece em beira de BR, de faísca, às vezes, de um escapamento no caminhão. O número desses incêndios já foi mostrado. Que acaba ali e, pela seca que tem, ele acaba se alastrando. Então, não é hora a gente ficar procurando culpado. Nós precisamos fazer e nós estamos fazendo exatamente o que está dentro da lei. Que se puna se tiver excesso. Agora, também, que se tenha um diálogo franco com a sociedade para não punir e culpar pessoas que fazem o bem pelo país afora, que é produzir com sustentabilidade. Agora, deputado, uma das críticas dos ambientalistas são essas queimadas para abrir pasto. A pecuária talvez não fosse o ideal para uma área que é de florestas. Não haveria uma alternativa para um desenvolvimento sustentável nessa área que não fosse da pecuária? Regina, nós temos uma lei que tem que ser seguida, que é o Código Florestal. E, de novo, ela é mais exigente. Eu votei em 2011, quando fui deputado federal. Em 2014, eu sancionei como ministro, fui eu que assinei a regulamentação do Código Florestal. Eu conheço isso. É importante ressaltar que, na década de 80, produtores foram impurados pelo governo para fazer a ocupação da Amazônia legal. E, à época, tinha esse direito de abrir 65% e, em alguns casos, era obrigado a fazer a abertura das áreas. Sou pena do governo fazer a retomada. E esses produtores foram para lá e estão fazendo a produção de forma sustentável. Hoje, não existe mais abrir área fora dos 20%, porque a lei é muito rigorosa. E a capacidade de pegar a informação através de imagens de satélite, seja do IBAMA, seja da Polícia Federal ou seja da Secretaria, é muito dinâmico. Hoje, você aperta um botão, você vai lá e vê onde tem. Então, o que nós defendemos é que, realmente, onde tem desmate ilegal, que se aplique a lei. Que se dê, inclusive, seja penalizado criminalmente esses produtores. Mas nós temos a consciência, a tranquilidade de falar que é uma parcela muito pequena. Novamente, não jogar culpa para ninguém. Mas existe hoje muito incêndio em reserva indígena, existe muito incêndio em preservações, em parques de preservações estaduais e também federais. É muito forte isso e os principais focos é dessa região. E onde tiver realmente produtores que possam cometer excessos, que seja penalizado. Agora, tem que ficar bem claro, Regina, a minha base eleitoral é Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, que fica na entrada da Amazônia Legal. Podem ir lá ver, a produção é em mudança, muito forte a agroindústria, lá não tem nenhum foco de incêndio. Por quê? Eu, como agricultor, não posso permitir que faça a queimada na minha propriedade. Sou pena de perder muito do ponto de vista econômico. Além de ser criminalizado, que é crime hoje fazer isso, nós acabamos prejudicando do ponto de vista de queimar toda uma matéria orgânica que fica 10, 15 anos servindo para plantio direto, preservação e inclusive para fertilizantes. E prejudica também a imagem do Brasil lá fora, porque os importadores de produtos agropecuários também estão exigindo hoje mais um trabalho sustentável. Sem dúvida, Regina, esse trabalho a gente faz ele, modesta parte, com muita eficiência. O estado de Mato Grosso instituiu na época do governo Blairo Maggi ainda o MT Legal. O que é o MT Legal? Ele é exatamente em 80 foram produtores para Mato Grosso e para a Amazônia, eles fizeram a abertura nas beiras de rios. Na época não tinha energia, era muito difícil. Então, para se ter água, fez a abertura começando da beira dos rios. Nós fizemos o MT Legal exatamente para fazer a recuperação dos mananciais de água, das APP. Todas as propriedades são obrigatórias entrar no CAR e eles só conseguem entrar no CAR quando, onde teve abertura, para fazer a recuperação. Então, nós estamos muito tranquilos. Nós temos recuperação dos mananciais de água, as APPs preservadas e nós temos obrigação no Cerrado da reserva legal de 35%. Nas áreas de transição, 65% e onde entra na Amazônia é 80%. Quer dizer, um produtor que tem mil hectares, ele precisa preservar para a humanidade 800 hectares. Ele pode só explorar do ponto de vista econômico 200%, 20%. O resto ele precisa cuidar. É a mesma coisa alguém ter um prédio com 100 apartamentos. 80% precisa deixar fechado e 20% pode usar para fazer a manutenção econômica. Quer dizer, não é justo. A gente precisa correr atrás para vender esse passivo ambiental para que esses produtores também possam ser remunerados. Mas hoje, dentro da lei, eles podem abrir 20%. Eu defendo esses 20% que seja respeitado a lei. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu conversei sobre as queimadas na Amazônia e o agronegócio com o coordenador da Comissão de Meio Ambiente na Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Nery Geller, do PP de Mato Grosso. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto